Meu nome é Daiane, sou a esposa de uma pessoa que se machucou num acidente de moto. Pra não bater no poste, ele se jogou contra o muro e quebrou a perna. Andrei, sei que você já caiu de moto como meu marido. Sei que você não vai querer cair outras vezes. Eu não estava com equipamento de segurança no motoqueiro. O capacete saiu da cabeça dele. Se ele estivesse usando uma proteção, não teria quebrado a perna ou o tempo seria bem mais curto. Por causa desse acidente, tive que parar de estudar pra poder me dedicar só a ele. Meus filhos, um cuida de manhã e o outro cuida tarde. Andrei, muitas pessoas se importam contigo. Sua namorada Marjolene, seus sogros Elcio e Vera, seu cunhado Felipe. Por isso, Tube, use roupa de segurança.